Quem não pode se sacode, estreia dia 22 de abril agora. E a gente sabe que o jogo da memória é assim, né? Marcou o ponto, continua fazendo. Número 11. E que tem no número 11? Olha, o túnel do amor. 40. 40. O túnel do amor. O jogo que mudou a história. 7. 15. Que história é essa, pochás? 15. 15. 6. Os outros. Onde está o outro? 21. Ponto para o Matheus. Legal, parabéns. E cai. 29. Aê, Matheus. Vai a Cunhã aproveitar. Qual é o número, Cunhã? 13. E você, onde estará o outro? Onde estará o outro, Cunhã? 16. Renascer. Bora ver. Os outros. Os outros. 7. Alane, 11. 19. 33. Número 1. Número 11. O que tem no número 11? Vai lá, Cunhã. Que número? Olha, Tadeu, 10. Ah. Número 1. 9. Rock in Rio.